Olá meus amiguinhos, que bom poder estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, o canal da Tia Cris. E olha só, presente, o que será que é esse presente? Vocês querem abrir? Vamos juntos? Então vamos lá, é como se você estivesse aqui comigo abrindo esse presente, tá bom? Olha, é de montar, que legal, vamos ver como é? O que é, o que é? Juntou com a parte e virou obra de arte, Ai que fofo, gente que bonitinho, que legal pessoal, olha só, são bichinhos, olha, aqui você tem o desenho em branco e preto E depois você monta, ai que bonitinho, vamos ver, que bichinho é esse? Quem já acertou? Você já falou o nome? Elefante, que lindo! E o próximo, o que será, hein? Tcharam! Olha só, gente, que bonitinho! É uma, 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 uma... Ah, eu não posso falar, você já viu? Tcharam! É uma botinha de tênis! É um tênis de botinha, muito legal, muito legal, olha isso aqui, que bonitinho! Eu tenho uma parte aqui, vocês estão vendo a primeira parte? O que que vem agora? É um telefone! Ah, é um telefone! E esse aqui, gente, o que será que é? É um pouco engraçado, hein? Tcharam! Palhacinho! Viva! E esse aqui, é uma coisa gostosa! Olha só! Tcharam! Hambúrguer! Hum, tem saladinha, tomate! É, a gente tem que gostar de saladinha também, viu, gente? Quem que gosta de tomate aí? E esse aqui, que lindinho! Olha só! É um carro! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Vamos ver quem acerta esse daqui! Você bebe isso aqui todo dia, eu acho! Tcharam! É o leite da senhora vaquinha! E por último, uma coisa que eu gosto muito, olha só! Que é uma... Não posso falar, já viu? Ah, então olha só! Uma parte... Tcharam! É! Outra parte! Que linda! Que linda! É uma casinha, gente! Então, ó! Casa... Fala comigo! Casa... Vaca... Vaca... Palhaço... Palhaço... Hambúrguer... Hambúrguer... Carro... 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 Telefone... 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 Tênis... 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 E elefante... Elefante! Quem acertou? Muito bem! Parabéns! Amanhã você volta aqui! Porque tem um vídeo novo pra você! Combinado? Tô te esperando, hein? Um beijo da Tia Cris!